4. Sabedoria do dia, seja mais você. Dia bom para todos os signos, lua, velos e mercúrio em gêmeos, criam versatilidade, estaremos mais curiosos e buscando mais respostas para nossos questionamentos. Aproveite e faça o escaldapé de eucalipto. O que o eucalipto faz? Ele traz soluções para os nossos problemas. Numerologia 6. Gera união, harmonia e equilíbrio. A cor do dia, branco. O aroma, penjoim. O anjo do dia, meia-meia, manaquel. Significado, Deus que apoia e mantém todas as coisas. O horário, das 21h40 às 22h. O salmo para você orar e pedir suas coisinhas. 37. Cristal, ametista. Banho, lavanda. Santo do dia, Nossa Senhora Auxiliadora. Curiosidades. Festival eslavo, celebrado a deusa do amor. Lada, padroeira da primavera e do casamento. Lada, L-A-D-A. Quer casar? Lada, L-A-D-A. Número da sorte, 7. Harmonize sua casa colocando imagens suas em harmonia. Sabe quando você está em uma festa? Enche de imagem e tu em festas. Isso é bom, hein? Decreto para mudar as energias a seu favor. Eu sou fruto de minhas escolhas. Eu sou fruto das minhas escolhas. Escolher, escolher, escolher. Beijo! Beijo! E aí